Toda sexta-feira, o seu Plínio Pimentel e o pessoal da Confiança Previdenciária são os nossos convidados aqui do Jornal do Ocenete. Hoje, o assunto para você se orientar é como não ter trabalho na concessão do auxílio-doença e a importância da documentação certinha nessa hora. Veja lá. A questão de ordem médica é muito complexa. Uma coisa é você sentir uma dor enquanto você está trabalhando e outra coisa é a incapacidade para o trabalho. O INSS recebe, em média, mais de 70 mil pedidos de benefícios por dia. Existe uma estimativa que, da ordem de 30% desses pedidos, são pedidos de ordem médica. 20 mil pedidos de auxílio-doença por dia. Se a gente fizer umas continhas, assim, meia aritmética, daqui a três meses não tem mais ninguém trabalhando nesse Brasil. Está todo mundo em auxílio-doença. Então, precisa ter um critério para poder fazer a concessão do benefício. E o critério que o INSS usa é um critério internacional. A gente precisa entender que o médico perito do INSS, ele não faz diagnóstico. Muitas vezes, o segurado vai até o INSS, vai fazer uma perícia e ele conta o que é que ele tem. E o perito não tem condição, não é o papel dele fazer diagnóstico da doença. O segundo ponto que é preciso entender, que quando o segurado chega ao INSS para pedir um benefício de ordem médica, ele precisa, obrigatoriamente, de ter passado por um médico. E esse médico é que vai definir qual é a patologia que o segurado tem. E o INSS tem um critério para isso. Esse documento, que a gente chama de um laudo médico, ele precisa ter a assinatura e o carimbo do CRM do médico. Precisa ter a identificação da doença, que a gente chama de SID, e precisa ter o período de afastamento que o médico do segurado está recomendando. Se as informações que o médico assistente ofereceu estão de acordo com os parâmetros CIF, que é o que o INSS utiliza, o benefício é concedido. Se não tiver esse parâmetro, já não acontece mais. E agora, de alguns anos para cá, o INSS está usando uma avaliação que é chamada de biopsicossocial. Informa ali qual é a condição da pessoa, se a doença dela vai interferir nas atividades que ela tem. As coisas são bastante específicas e reais. Esse é que é o mais importante. Não é um humor do médico perito do INSS que fala, ah, não vou dar não e acabou. Não é assim. Se o segurado apresentar um laudo bem feitinho, a concessão é imediata. Passou pelo perito, cumpriu os requisitos da CIF, a concessão é imediata. Se tem alguma coisa errada, o benefício vai ser negado. E aí o cliente nos procura, ah, eu entrei com um pedido lá, o INSS está demorando, não deu, o que eu tenho que fazer e tal. Então, a gente analisa qual é o motivo do indeferimento e recomenda que o segurado marque uma nova perícia. Já com toda a documentação em ordem, tudo que estiver faltando, a gente orienta. Porque se entrar com recurso, isso vai para as calendas gregas. É, seis meses, um ano, dois anos. Eu tenho o caso aqui de auxílio doença judicial que demorou mais de um ano para que o médico perito judicial desse o laudo. Para depois ser analisado, se concedeu, não concedeu. E infelizmente, maldosamente, ele negou o benefício. Sr. Pedro, quem precisar de orientações, vocês da confiança estão aqui à disposição. Lembrando o endereço, o telefone de contato. O nosso endereço é Avenida Presidente Vargas, 547, ao lado da Escola Band. E o nosso telefone de contato é 98812-4322.